E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora fazer o novo Moni Glitch para duplicar carros massivamente? Bora lá então pessoal! Para fazer esse Glitch você vai precisar da ajuda de um amigo. No meu caso, eu vou fazer o papel do amigo que vai ficar bugado. E eu vou ajudar a Mamãe Gamer a ganhar muito dinheiro, a duplicar carros massivamente. Para ela conseguir duplicar carros massivamente, ela precisa ter várias motos fáceis em qualquer garagem. E precisa ter um carro que ela quer duplicar. Eu sempre recomendo duplique o Easy, a Slamvan, o Empaller, que são carros que valem aproximadamente 1 milhão e 800 mil dólares. Então ela precisa ter várias fáceis, o carro que vai duplicar, um centro de operações móvel para salvar os carros dentro do Com. E vai precisar ainda utilizar aqui a garagem da Pente House, ok pessoal? E eu que vou ajudar, preciso apenas ter a Pente House e mais nada pessoal. O Glitch ele é muito fácil. Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. E quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Eu já estou aqui bugado dentro de um carro da Mamãe Gamer e o centro de operações móvel dela está aqui. Eu quero apenas mostrar para vocês o seguinte. Quando ela solicitar a Moto Fágio, então ela precisa estar registrada como presidente do Motoclube. Eu tenho que me afastar dela, com o carro pessoal dela. E aí ela vai pelo menu interativo do presidente do Motoclube e vai chamar a Moto Fágio. A Moto Fágio que será substituída pelo carro duplicado. Eu vou mostrar para vocês que eu não vou ser expulso do carro. Depois essa mensagem não aparece mais. Mas é importante vocês verem isso, que eu recebo a mensagem que eu sou expulso e continuo dentro do carro. Eu só vou sair do carro quando a Mamãe Gamer já estiver de posse do carro que ela quer duplicar. Combinado pessoal? Então bora lá. Eu vou mostrar para vocês a parte de como eu fico bugado e depois eu volto para o Glitch já mostrando a duplicação massiva. Um novo método para você conseguir ficar bugado e ajudar os seus amigos na duplicação massiva é o seguinte. Deixe um carro seu, um veículo pessoal seu, fora da Penthouse. E aí você vai entrar na Penthouse. Vai até o telefone, vai chamar um veículo da garagem da Penthouse pelo Wallet. Detalhe importante pessoal, assim que você clicar em cima do veículo para chamar o veículo, apertando o X, você vai começar a apertar o botão Options várias vezes. Aperta o Options várias vezes. Aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. Várias vezes até o menuzinho do Options abrir. Se não abrir o menu do Options, você repete essa parte novamente. Assim que você clicar para chamar o carro, aperta o Options, solta o Options, aperta o Options, solta o Options várias vezes e rapidamente. Aperta o seu tempo até você conseguir. Eu vou entrar aqui no telefone, vou na garagem da Penthouse, vou escolher um veículo. Assim que eu apertar X, rapidamente eu já aperto o botão Options várias vezes. Options, solta, Options, solta, Options, solta várias vezes até abrir o menu do Options. Abril, vou em GTA Online, opções e vou cometer suicídio. Aperta xxxxxx, cometi suicídio ainda na tela preta. Isso quer dizer que o glitch deu certo, pessoal. Olha que demais. O meu carro aparece no minimapa, porém o meu carro está no limbo. A partir daqui eu já posso fazer, ajudar os meus amigos a fazerem a duplicação massiva. Então eu vou dar um corte no vídeo e bora lá para a duplicação Vou ajudar a Mamãe Gamer Peguei o com dela que estava um pouquinho longe E vou colocar no estacionamento para ficar mais rápido ainda No caso da Mamãe Gamer, basta ela ter um carro que ela quer duplicar Na garagem da Penthouse E ter várias motos fáceis em qualquer garagem, pessoal Ela está registrada como presidente do Motoclube Vou deixar o caminhão dela aqui Cadê? Ela está chegando, o carro está ali, vamos ver Esse carro aí é da Mamãe Vou pegar o carro dela E vou me afastar da região Assim ela vai no menu interativo e vai conseguir chamar uma moto fáceis Assim que ela chamar a moto fáceis, ela vai entrar na garagem da Penthouse E vai pegar o carro que ela quer duplicar Esse aqui já é um carro duplicado já, porque eu já estava fazendo a duplicação com ela Então ela entra na Penthouse, pega um carro que ela quer duplicar E aí pessoal, vou mostrar para vocês, assim que eu sair do veículo da Mamãe O carro que está com ela vai pegar a placa nova Placa da Fajo Por isso que eu digo, gente fácil, fácil, funcionando Aproveitem Eu aproveito o que? Já peço para vocês, já peço para vocês darem like no vídeo e compartilharem com os amigos nas redes sociais Quem não esquece do canal ainda? Se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum A Mamãe está vindo ali Deixa ela chegar, colocar o carro dela próximo do meu Aliás, que é dela também, né? Lado a lado, vamos ver aqui Vou colocar em primeira pessoa para conseguir mostrar a placa, está difícil Quero mostrar para vocês, a hora que eu sair do carro O carro vai ficar invisível e automaticamente o outro, a placa 572 Vai pegar a placa nova, a placa da Moto Fajo Pegou Vou ampliar na tela Câmera lenta 783 Agora para salvar, basta ela colocar esse carro dentro do com Olha que moleza, pessoal É um carro em menos de um minuto Um carro duplicado em menos de um minuto Agora, ela vai sair com esse carro que está dentro do com E eu vou me afastar com esse carro que está dentro do com Da área para a Mamãe conseguir chamar mais uma Moto Fajo E assim por diante, olha que moleza Vou me afastar Ela chama a Moto Fajo Entra na garagem Pega o carro que ela quer duplicar Sai da garagem com ele E aí basta eu sair desse veículo Aí mais um carro será duplicado com placa nova E ela salva no com Infinitamente Ou melhor Até acabar as Moto Fajo dela, né Depois ela pode vender Eu recomendo para vocês Venda três carros E aí Três carros por dia de 24 horas E aí você volta a fazer a duplicação Vai enchendo suas garagens Ela vai sair com o carro que ela está duplicando Vamos chamar de carro original Vou mostrar para vocês a placa do carro Vejam Saí daqui 572 Pegou a placa 312 Aí salva no com O 572 é o carro original Que está na garagem da Penthouse Aí ela salva o carro clonado dentro do com Com a placa nova Com a placa da Fajo Sai com ele aqui fora Eu pego ele novamente E me afasto da área Demais, hein pessoal Me afasto da região Ela pelo menu interativo do presidente do motoclube Já consegue chamar mais uma Fajo E vai fazendo isso direto Aí você deve estar perguntando Se ela está salvando os carros no com O com está sempre cheio Ela está substituindo Aonde estão parando os carros do com? Exatamente Boa pergunta, né? É o seguinte Os carros do com Estão indo parar Nas vagas das motos fágios A Mamãe Gamer Tem várias motos fágios Na garagem da boate Então automaticamente Cada vez que ela substitui o carro do com Automaticamente o carro do com Vai parar na vaga da Fajo Lá na boate Já já eu mostro para vocês Ela está chegando aqui de novo Com o carro original Vamos mostrar a placa do carro original Não deu tempo, mas tudo bem Não deu para vir aí Já pegou a placa nova Salva no com E assim por diante, pessoal Os carros que estão dentro do com Que ela está substituindo Estão indo parar aqui Olha que demais Tá aí, pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do glitch do vídeo Peço que vocês deem like no vídeo Compartilhem com os amigos Nas redes sociais Quem não é inscrito no canal ainda Se inscreve aí Ative o sininho Para receber notificações Dos nossos vídeos E não perder nenhum Lembrando sempre, pessoal Que o like de vocês Ajuda muito na divulgação do canal Muito obrigado mesmo Quer fazer parte de algum comando Do Hunter's Clan Os nomes oficiais De todos os comandos Na descrição do vídeo Quer ser membro do clube no YouTube Informações na descrição do vídeo Toda sexta-feira A partir das 8 horas da noite Live no canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço para vocês E até mais, pessoal Like no vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho